Amazônia Mais bandeira pra nosso prazer Caminhando, sorrindo a planeiros Almejando sermos brasileiros Nós queremos viver poderoso Vendo mesmo que tão bacaraima Meu destino será glorioso Nós te amamos querido morar O afora, o inéreo e a calda São riquezas de grande valor Duas águas são limpas, são duras Duas russas traduzem de luz Em beleza, pois fui a nossa terra Sinfonia que inspira o amor O sucesso é alerta ao farol Do labrado banhado de sol Nós queremos te ver poderoso Vendo mesmo que tão bacaraima Meu destino será glorioso Nós te amamos querido morar Música 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 Música